E aí você bota... Não! Lobby Code On Como é que eu reseto? Nossa! A música não tava dando não, viu? Tive que tirar aqui porque tá meio alto O que é death em voice chat? Não, não... Não ativa não O que que é? Não sei, mas não tá ativado aqui não Tira o som da galera? Então não É Friends, né? Não, não, não É a última opção pra esquerda Lobby Type Public? Isso, isso Não, não, não É Lobby Code Only Tá Aí o nome você bota o que você quiser 40 jogadores? 40 jogadores Vou deixar todos os mapas Ué, como é que eu sei o código? Aí vai tá... Deixa eu tirar aqui pra ver Aí você aperta Ask Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Peraí Aí tem ali, ó Server invite code Esse é copy to clipboard Aí manda aqui primeiro no teste Depois você manda no chat, né? Se não eu não entro Porque vai ter muita gente Ó, mandei Calma, tinha que entrar Não, relaxa, tá? É... O streamer mode ele tampa lá, ó Ah, verdade Gude Você tá fudido, cara Tô entrando aqui Olha Aí foi Pode mandar pro chat Ó você aqui, ó Ó, o mouse 1 ele empurra, tá? É Ih, que mais? Dá umas dicas aí Ó, você pode correr E agachar Que ele dá esse slide Tá, que mais E esse slide no ar Você vai mais rápido Quando você corre E dá o slide no ar Vai mais rápido Assim que consegue pular mais longe Tipo um B-Hop Só isso, meu Só isso? É Eu tô te dando soco Tá E o mouse 2 é o quê? O mouse 2 não faz nada, eu acho É tudo ação Ação é no E também Ó, eu revelei aqui, ó Revelar, ó Manda no chat, ó 109,77 É, vamos ver, ó Tem jogo de gente que entrou O Pad entrou Aí, ó O Liu entrou 109,10,109,77 Nossa, se bem que assim Eu tô fazendo com que Só os inteligentes entrem Eu tinha que deixar Eu tinha que fazer um jeito Pra os burros entrar É tudo os rápidos Nos dedos agora Nossa, cara Fala, mula Já descobri que é você Já tá fudido na minha mão Fala, mula Gal É, na A É, na A É, na A Isso aqui vai ser a live Nossa, um dia Que é a marmola aí, mano Ó, vim de save Eu tinha que ter jogado no chat Pra entrar só os burros, cara Aqui já tá ganhando, né Foda Ó, galera Ó, falta um Entrou Clica no botão ali, Galo Botou esse, é, com o E Ó, galera, tá a mancha azul Vou dar ready Aonde? Tá Tá Aí vai pra ser ali na direita ready Aí, beleza Ó, vamos dar uma ready aí, ó Pra você falar, você mudou lá? Senão eu acho que o padrão é ver Olha aí, hein Olha aí, vamos dar ready aí, ó Suas mula É galo doido 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 Você só escuta quem tá perto, né? É, é por possibilidade Dá ready aí, rapaziada Vai começar, dois segundos No, número é um 15 Ah, esse é o famoso Batatinha, um, dois, três Ah, beleza Só que não fica perto de gente que dá pra empurrar Mas se o cara empurra, não dá um B.O. pro cara? Pra ele não Só pra você Que vai andar Esse aqui é o pior E aí, falou A minha vez vai ficar atravessado Mameu Oxi, não fez nada Oxi, que lastro, cara Mamou? Mameu, cara Qual que é seu número? Meu Deus Tu tá fudido Dois, eu acho Meu Deus O corpo, quando ele pega em você também Você morre Ai, ai, ai Caralho, velho Ah, ele me protege aqui, ó É só gente burra Vai morrer todo mundo, velho Aqui, ó A perra é que ele me protege, ó Ó, ó, ó Toma Eu acho que esse fob aqui, cara Esse fob tá estranho, não tá? Cara, é o Bolsonaro Ai, ai, ai Cara, é muito difícil esse, velho Esse que é difícil Caralho, o moleque morreu Ficou doce, 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 cara Como foi isso, velho? Como foi? É muito bicho burro, cara Normalmente, se não fosse só mula do chefe Teria passado o quê? Trinta? Não Quarenta? Não, pior que não Esse é muito difícil, cara Porque o pessoal fica se empurrando Ai, o corpo tem colisão Então, quando um explode Vai perto do outro Ué, o que é esse? Esse é pega-pebra O último que fica com a bomba E ela explodir, nossa É pra passar E você bater Olé Ih, vai explodir Olé Olé Passou, ele passou Dez segundos ali em cima Nove Cara burro, cara Ué, mas explodiu não deu nada Ai, acabou Ai, ele ganhou o prêmio Ai, começa de novo, entendeu? Pô, ganhou trinta e nove mil? Milhões Que isso, God, hein? G.F. Fernandes Muito bicho burro nessa sala aqui, velho Só tem Muito bicho burro aqui, hein? Muito bicho burro Toma, recu Toma, recu Toma, toma, recu Qual que é seu número, Rondi? Esse é o dois? Eu acho que eu sou o dois Eu sou um, é na ordem de frase? Vou chamar o digão da Combate lá Vai nada, vai nada Eu só sabia você Três é pai, tá três é pai Ó, esse aí vai tremer o chão E você não pode ficar em cima do chão que for tremer Tá É o seguinte, Gal Esse aqui tem que cair onde que tá Não tá a sombra É onde tá tremendo Ah, é? Cai na cabeça Ah, é? Peraí, não sei se esse aqui não Ah, não, esse aqui não é pra sombra, é verdade Fica na sombra, Gal Fica na sombra, Gal Fica na sombra, Gal Ah, que bicho, que o cu Seu cu, cara Seu cu Caralho Socorro Caralho Caralho Socorro Socorro Não, não, não Cara, eu não acredito Ué Tá vendo? Vamos Vamos Nossa, no último segundo, cara Manei esse aqui é essa vai entender tem que subir lá em cima que ficar mais tempo em cima vai ganhando você tem um bastão para empurrar esse bastão ele dá um você morreu não tô ouvindo para ué você tá aí aí que você tem que fazer eu tenho que subir ali no ali no negócio amarelo ali meu deus empurrar quando você morre quando acabar o tempo ali em cima e quem tiver mais nada aqui tá quem tá comendo ponta bem útil a ae vai 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 em cima do negócio amarelo eu tenho que fazer nada empurra ali minha empurra empurra aí ó subi meu deus quando a gente é isso tô sozinho vem toma toma é muito difícil isso calma aí calma aí mas aqui ó tá ali quem tá íntimo vem 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 a os últimos estão morrendo é isso eles vão morrer ali ó tá vendo esses últimos ficam aqui tá eu tô aqui é o cabeça de gelo nossa você morreu aí é o conhecimento no sdn ó com Jesus quer sair do barco na queda de água mas nada bom então é o que é o que é o seguinte que é o 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 que é Карá do Dr Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, é por pouco, é só uma hora de tempo que eu tô lá em cima. Caralho, no primeiro morreu todo mundo de cara. Esse aqui eu nunca joguei. Ué, o pessoal explica. E aí, clica isso aí, mané. Ah, é de lida, é? Gabriel, vamos namorôzinho, manão. Me jura, não vai gritando. Oh, 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 oh. Vai ficar fudido. Vai ficar fudido. Vai ficar fudido, vai ficar fudido. Dá nele, vuntinho, dá nele. Se peitar o 3 vai ficar fudido. Se peitar o 3 vai ficar fudido, pô. Dá nele, vuntinho. O que recarrega, galera, o que recarrega? O que recarrega? O que recarrega, ó, não, é mentira, você é ver. Caralho, veta, eu tenho bala, eu tenho bala. Não tem faca, não tem faca. Virou pra bala. Acabou a bala, acabou a bala. Acabou, calmou. Eita porra Não tem mais bar mas eu tenho soco Eita porra Isso aqui é o que? O que recarregado Mamei também Eu toro o meu viado O cara ta Você ta tomando soco Eu não tenho nada Eu vou no meu viado Eu vou no meu viado Aperta aqui Nossa Caralho Que 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 rolo aqui rapaziada Que que ta rolando aqui rapaziada Ah mas ele já drol bem mais Aquele outro era dificil Esse aqui é o pega pega Quem ta com pau tem que passar o pau pros outros Que isso É Ó dois de boa aqui O pau ele fica Vermelho ali Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Mas vai ficar mais baixo Entendeu? Aí os cara de longe brigando Mas que tosse o gritinho É verdade Olha Caralho Corre que ta vindo Corre que ta vindo Ai Nossa, passaram o pau em tule Calma aí, calma aí, calma aí, palmeia Fica na agude, palmeia, palmeia quem vem Ela passou, ela passou, ela passou Ué, desesperador, cara Abaixei, abaixei, se escondi aí Eu te aviso se vier do outro lado Tá, tá, tá Fica aí, fica aí Tá suave, tá suave Vem cá, vem cá, vem cá Só pela direita Fudeu, fudeu É, tá vindo um da esquerda agora Mas não, ele desistiu, ele desistiu Eu trouxe alguém pra te ver, tá? Eu trouxe alguém Toma cuidado Puta que pariu Ele foi embora, ele foi embora Tá suave, a esquerda tá suave Tá subindo um, mas não é Pode ficar tranquilo Esfrixar Ó, calma, calma Vem cá, vem cá, vou te pegar, não Tá suave, tá suave Tá subindo um, mas não é mais fácil Tá subindo um, mas não é de um segundo Tá aí, tá aí, velho Aí você vai dar a bomba de novo Canalhas Eles atualizaram Diforentes, diforentes Ó, ó Não quero ter, rapaziada Vamos de boa aqui, de boa Ah, não Ah, o da bomba De boa, de boa aqui, ó É uma bomba só? Não sei Espero que não Vem cá, por favor Ué, aí Vai dar merda Eu acho que é uma bomba só Sai, 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 sai Nossa, alguém explodiu Vai, vai, vai É, dá pra bomba É por 10 segundos Acho que em segundos a bomba, eu acho Para, para feio Nossa, ele te jogou Nossa, que alato Você vai explodir, você vai explodir Para, para Explodiu, certeza Ate o celular direito Ah, de boa, pera de boa Aqui, para, para aqui Ele tá longe, racha, ele tá longe Ah, mano, o cara me empurrou, velho Eu tava de boa Ele tá vindo, ele tá vindo Corre gritando Calma aí, calma aí Eu venho na parede aqui Corre gritando Fica parado, é a mais Isso já era, ele for Ah, que for nada Ih, eu tô de boa, eu tô de boa Segunda Que tristeza, velho Ah, eu fiquei, velho Olha Esse é, ah, esse é o que tem que descobrir os caminhos Quem que vai na frente Ué, eu tô vivo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que ficaram a ordem de número Ordem de número Ordem de número Ordem de número Ordem crescente Ordem de número Ordem crescente aqui, velho Olha lá, olha lá Ninguém quer que... Um 4, não 4, o Bito Não, nem cunha É o 4, não, não É o 4, não, filha da puta É o 4, é o 7, é o 7 Então segue, não É o 4, filha da puta Olha lá Olha lá Ah, eu fui, eu sou 2 Eu fui, eu fui, se pode, se pode AAAAAAAA Quem vai? Não, ó Vamos organizar aqui, vamos organizar Vamos organizar, vamos organizar Fazer fila, fazer fila, fazer fila E ele matou dois indo, né Olha É onde agora, rapaz Quem vai vim, quem vai vim Ó o outro fingindo Que ele descobriu, ó Quem vai vim agora, né Quem vai vim, ó Dá pra ver só a mãozinha Vai rapaziada Tem 37 segundos Tem ninguém que cortou Que vida Ó Olha Olha Vai, mano Tô falando Quer outro? Quer outro, mano? Eu vou dar outro Gosto demais Como? Esse cara virou só um ganhando Isso daqui, velho Olha Dá pra você Se você quiser trocar os flores também Dá pra você criar outro, entendeu? Isso não Pau nessa daqui mesmo Mas isso aqui é muito resenha, cara Não, vambora, cara Caramba, velho Muito bicho buu, hein Vem gol, vem gol Vambora, vem gol, vambora Eu tô falando com a mula Não com seus carrapatos Vambora É galo doido É galo doido Ó, fomos essa, eu vou criar outra Eu não vi, eu vi, eu vi, eu vi Sacanagem Ó, esse aqui Você vai ter uma arma E as luzes vão se apagar E é só trocação de soco essa aqui Fomos ninguém bater Ninguém bate ninguém, cara Vamo fazer na paz aí Vamo na paz Amigo, amigo, amigo Vai apagar a luz Calma, calma Calma, calma, calma Calma Estamos safe aqui também Estamos safe Ó Tem um tiro perdido Só foi, ó Tu me empurrou mesmo Meteu essa Paz, porra Para com isso Sai fora, ó Sai fora, cara Dá no cara aí, ó Ele assassina aí, ó O da espada Ai, ai, ai Tô focando Paz, Dimitri Cadê o carro? Ei, ei Boa noite Relaxa, Dimitri Não vou não Vou te pegar na cabeça Relaxa, Dimitri Vem não, vem não Tão dando tiro em mim, cara Calma, Gal Calma, Gal Calma, Gal Ó, vamo ficar na humilde aqui, ó Na humilde, na humilde agora Na humilde agora Não bate não Agora é na humilde, né? Agora é na humilde Isso aqui Não muda 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 Ai, cara Não muda É ou não, não muda Calma, Gal Não, Gal Ai você está escaralhando, Gal Não muda Não muda Ai, vai no Gal Não muda é o carro vai ficar amarela melhor mas onde está a coroa vai estar na cabeça não sei a minha coroa amizade amizade não 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 nona que porra é essa Amizade, 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 amizade. Só para anunciar, amigo. Amizade, amizade, amizade... Amizade, amizade. É muito negro aqui. Tem que fazer nesse esquema de pirâmide, viu, Gal? Tem que ir trocando. Amizade, amizade. Amizade, amizade, amizade. Amizade. Vazei! Como é que eu roubo? E aí, Suave? Só dá tapa, não quero... Ah, eu fiquei muito já. Eu tô bem demais, você tá bem legal. Eu tô bem, eu tô bem, eu com certeza não perdi. É, você tá... É, você tá bem. Mas tem crit segundos ainda. Não... Espera aqui, Vitinho, agora que eu vi que eu tô... Aqui deu, hein? Aí deu? Eu acho que eu tô só... Eu acho que eu tô só... É galo doido, Galo! É galo doido! Aqui é galo doido, porra! Aqui é galo doido! É galo doido! É galo doido! Esse aqui, cê sabe? É... Vai ter cara com faca, corre dos caras de faca. Mas eles matam de faca? Mata! É o objetivo deles é matar, se eles não matarem... É furacão, Galo! É furacão! Mas eu posso ser o cara de faca? Pode! Vai aparecer em 4 segundos. Aí, Vitinho! Aí, Vitinho! Você vai aparecer uma faca na sua mão. Eu tenho faca! Eu tô armado, hein! Eu tô armado! Vem! 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 Toma! 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 Pegue o 7! Pegue o 7! Mesmo dia! Sai! 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 Morri! 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 Quase morri que quero! Ué, agora eu não tenho faca. Aí, que que eu faço? Agora, cê corre! Cê não pode morrer com cara de faca! Ah, é! Tô cara! Tem uma pessoa só com faca e ele tá correndo ali no... Bom rato! Ué, mas eu matei um cara! Isso foi bom, né? Foi! Foi bom! Agora, cê tá salvo! Ah, porque eu não podia não matar... Sai fora! Sai fora, cara! É você, Honda! Eu não sei! O cara! Mamei! Mamei! Fica de graça aí, Honda! Fica de graça aí! Tô vivo! Tô vivo! Quais de vida que cê tá ali embaixo? Poxa, cara! Eu morri de queda, tá? Eu morri de queda, tá? Eu morri de queda, tá? Dê olho mano aqui, véi! Que alasso, cara! Que alasso, cara! Eu passei! Caralho! Que alasso, velho! Ah, não! Fica quietinho aqui, porque meu número é baixo! O Honda é número 2! O Honda é número 2! Organiza aí alguém! Do mais alto pro mais baixo! Bora pro número! Do mais alto pro mais baixo! É, do mais alto, pô! Vai lá Gal! É o mais alto pro mais baixo! Tem que ser o Gal! Vai Gal! Vai Gal! Vai Gal! Vai Gal! Vai Gal! Bora lá! Bora lá Gal! Tem que ser o mais alto! Que foi o último entrar, entendeu? É o mais lento, né? É, o mais lento, ó! 32! Você, 32! Vai lá! Vai lá! Você, 32! Você, você! Vai lá! Vai lá! 32! 32! 32! 32! Vai roda! 32! Vai, 32! Tá, vai voa então! Não, é voa então! Tem que empurrar! Tem que empurrar! Tem que empurrar! Espurrar! Vai lá! Vai! Oh! Vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ah, porquê? 3! 3! 3 não pode ser bom não a gente vai perder todo mundo é um minuto ele foi perca ajuda na alguém é para a esquerda é para a esquerda é para a esquerda é para a esquerda esquerda agora é para a esquerda nossa olha isso é para a direita olha o tangente vai errar o pulo esquerda direita porra e agora é direita e ele nem bateu nos cara cara olha isso que isso cara confia nunca vi isso toda direita esse eu nunca joguei na ponte de vidro sempre um lado sempre um lado 50% quem beita no beita mais que ele caralho olha o 19 velho olha o 19 olha lá ele mas ele não tem que esperar ninguém não parece que você sabe o que está fazendo velho eu quero outra já nossa velho mas eu não entendi que tem as marcas na cabeça então isso aí é as penalidades que você tem eu acho que onde você erra tira ou quando você não dá tiro entendeu quando você acerta tiro vai diminuindo então por exemplo que vai mamar provavelmente vai ser o 15 porque ele está com mais é confia brasileirinho que é isso olha aí ele ganhou velho vai vou criar outra sala hein beleza se prepare hein valeu hein rapaziada olha olha esse joguei resenha é demais mandei hein rondinho beleza quando você entrar eu vou revelar e já venho tá é tô entrando vou revelar ó revelado tô aqui o 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 engraçado é que quando bate dois juntos os dois voam o 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 humildade 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 o o mais olha só para mexer a luana sabe mexer a luana que é difícil mano vou passar a hora a minha vida é muito grande o carro do ovo o carro do ovo ficou um puta se tiver tocando música sabe toma rovada aqui vagabundo vai pra casa do caralho cadê o carro do ovo vai derrotar a sala vagabundo ó se todo mundo ficar quietinho todo mundo fica em cima ó não ó dá pra ser amigo véi dá pra ser amigo se ganhar ninguém perde eu penso a gratuísta é maravilhoso sim sim os cara quer ficar lá em cima não bate não ficou 32 bate não bate então toma não bate não bate não bate não não bate não não bate não não bate não vem cá não bate não irmão vem cá não bate não irmão ô filha da mãe ai filho da puta rapaz deixa subir umas gols por meu rapaz cadê pode ficar aqui de bicho daqui vai mais rapaz uma pausada dele toma porra não não cai nada ai não cai nada ai não toma vinte tá chitado tá chitado sai tá fácil toma na paz sempre liga tem que ir ó caralho 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 é possível mamei 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 meu amigo mamei mamei me vpra coru corrida de novo cara é um jogo que o cara ele ele inventou rapidão né teus gráfico os gráfico não é muito fácil mas o jogo tá bem feito né Cuidado hein rapaziada, daqui a pouco se inscrito tem 4 anos, nem viram aí. Alastro time! Nossa senhora Brasil! Ele joga de graça, o cara ganha onde velho? Será que ele ta minerando nós, ondinha? O jogo é de graça velho. Ai, ai, ai! Não sei, acho que, não sei. É, deve ta minerando, ele deve ta minerando nós velho. Nossa, isso aqui é impossível mano, é impossível. É muito difícil, meu pai, é muito difícil. O vídeo é muito bom, que delízo, ta lá na frente já. Ah, o cara fez porque é youtuber, criador, humilde, 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 aí foi humilde, cara. Youtuber já é rico, né, ondinha? Ah, de novo, to aqui, Disney. Oh, to aqui. Porra, que é grama de dinheiro, já é humilde, cara. Tua pele que é bigame? Eu vou te assistir, eu vou te assistir. Cara, o mundo vai ser salvado pelos youtubers ainda. 032 para o mundo, porra. Ah, fudeu. Ah, F. F. Não acredito, cara. Olha o bicho vindo. Humilde, humilde. Mano, o 32 é bom, hein? É, o 20 tá lá na frente, os perigos, só pra derrubar. Ó, vem aqui pra 20, só pra derrubar. Vem cá, mano. Vem cá que eu te dou a mão, vem cá. Vem cá que eu te dou a mão, vem cá. Tô fazendo um passeio, filha da puta, mano. Mas o 32 ele é muito bom. Ah, velho. Ai, caralho. Vem cá que eu te dou a mão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, cara. Caiu tudo. F total, cara. F total, cara. Vem cá. Vagabundo, a cerca me mordeu, rapaz. Mano, eu acho que o tal, velho, aparentemente tem que ter propria pra jogar esse tipo de vez. Barra bacena, barra bacena, número 1, o caralho. Bicho purueta, rapaz. Ele não consegue nem fudendo, cara. Mete o pepão, ó. Cada vez que tá indo mais longe. Tá indo mais longe mesmo, ó. E ele vai ficar nervoso, cara. Ai, ai, ai. Nossa, fudeu, fudeu, fudeu. Ó, ainda o cara cai em cima de mim hoje. Já sou ruim. Eu e você, velho. Me fudir, tem mal. Tem mal em mim, velho. Ah, eu tenho tudo. Caramba. Mano, nem fudendo que ele vai conseguir. Ele é muito bom, ele vai conseguir, ele vai conseguir. Tá bom. O cara tá só pra atrapalhar, não querem passar ali o vinte. Tom, vai ganhar? Não, já tem dois, ó. Vai deixar, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, ele pulou. Bom dia, velho, gente, bom dia. Bom dia, Chirupita. E aí, se eu ganhar, o dopo dá esse ano. Vamo lá, é nóis, é nóis, pô. Isso ficou, velho. Nossa, que abalha, cara. É esse aqui ninguém vai morrer, né? Sobrou solos profissional. É sombra? Mas vocês podem se bater, né? Fica na sombra, né? É verdade LDR de Barbaceira pra Lula Meu Deus Ah, porra, tremendão Caramba, olha isso Nossa, 40 segundos ainda Meu Deus Nossa Bote fora, porra Ai, ai, desculpa Fudeu Caramba, olha isso, velho O cara de baixo não sobe mais Não sobe mais Correu Nossa Nossa, o outro morreu lá embaixo Caramba, diabo Nossa, morreu Ó, esse aqui não sobe Nossa Não, não cai aqui não, senhor Não cai aqui não Nossa, ele passou, velho Eduardo de Barbacena Eu te amo, Galway Um salve, Eduardo Olha ele aí, ó E eu mesmo, de novo Nossa, esse é grande, parece É o mesmo tamanho Esse aqui não se esforçou pra fazer esse mapa, viu? Ai, o carro doou Ele jogou um quadrado verde no meio do oceano Ah, é diferente esse Ah, tá fugindo, velho Tá fugindo Esse aqui é meu, já Ah, desculpa, desculpa Não, velho, ó Hoje o Grêmio vai cometer o crime, hein? Não, ele é a câmera minha Calma 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 Nossa Nossa, velho Esse, na verdade, ele é diferente Só com esse espacinho, né? Opa, calma Eu vou jogar muito, mano Vem cá, vem Vem, vem cá, vem Pelo amor de Deus É o carro do ovo, porra O carro do ovo ganhou, cara Churupita Churupita Pô, minha saideira agora, hein? Bora, bora, bora Minha saideira também, vambora Qual o nome do Totinho? Qual o nome do Totinho? Ô, Totinho, qual o nome? Cadê aqui, você? Cadê? Cadê o Totinho? Olha Não, a gente vai jogar mais, a gente vai jogar mais do que era possível Só o começo Um milho, um milho, um milho, sim, sim Um milho, um milho, galera Não, aí, ô, aí, ô, aí é lastra, hein, cara Meu carro do ovo Cara, eu acho que aquilo que eu fiquei aquele pouquinho, eu acho que já é o suficiente De novo, ó, ovo direto no Produtor Nossa, ó, ovo, ovo direto no Produtor Nossa, ó, ovo direto, ovo direto no Produtor A favor, ovo direto no Produtor Nossa, ó, ovo direto no Produtor Que uma qualidade, bastante É isso mesmo, é o carro do ovo, uma samba Não, 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 não Mas doendo, né, porra? Porra, cara Que alastro, gente Que alastro O cara falou Cara, eu não sei se eu tô bem, mas eu acho que eu não tô mal, tá ligado? Eu fiquei um pouco lá, se você ficar um pouco já tá bom, não é? É, deve ter muita bula Meu Deus, errei o bula Com certeza, tem uns caras que não sabem nem o que é pra fazer É, tá só batendo Olha a G3G, legal, me pegue Deixa aí Tá bom, tá bom, com certeza a gente passou, cara A gente comprou aqui, quanto cê tá de fora? 91 Não, eu tô 82, tá suave, velho Aí, ó, tô a gente safe Safe, mano, tá, 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 safe É o carro na rua, rapaz Nossa, é a corrida agora, velho É A gente não tinha jogado esse ainda, né? Fudeu, mano, fudeu Vamo na humilda, vamo na humilda, vamo na humilda, vamo na humilda Vamo na humilda, se ninguém derra, todo mundo pede, cara Vamo na humilda, que eu acho que eles tão precisando Um salve todinho Ah, abalo, abalo, abalo Ué, cara, não dá pra passar aqui O cara me matou O 14 me matou Mas dá pra matar? Há mais esse pirulito aqui, não dá pra passar nisso não Abalo esse pirulito aí Cara, como é que passa nesse pirulito? É, eu não corri nada, eu só pulei Abalo o pirulito, abalo Nossa, ele fica jogando pros lados, mano Pô, tô me sentindo a 0-0 nation nos campeonatos, hein Só apanha De alastro, cara, isso aqui Não dá, velho, não dá Porra, ninguém sabe subir nos pirulitos não, cara O pirulito é difícil, mano, que isso aqui? Cara, não dá, mano, não faço isso aqui O pirulito pode ser duro às vezes O que é o gordolo? Passou? Ah, tô estelando Cara, é ter calma, tá ligado? É ter calma aqui Você tem 70 segundos É, ter calma, velho Cracudo, filho da puta Eu já percebi que vai ter uma galera que vai querer fazer rápido Alguém morreu, alguém morreu Isso Tá na parte final, Gal Tem um cara ali te esperando Beleza Galo, Galo, Galo É só gente bordo É Galo Doido É só Galo Doido É Galo Doido É Galo Doido Sim, é Galo Doido É Galo Doido Galo, Galo, Galo Não tem como correr não, Galo Galo Eu sou Pro Player aqui, tem que me respeitar Pro Player Só um Procão de Curitiba, só Galo Doido Você conseguiu o Eskiz É Galo Doido Ah, é Imagina o Eskizinho aqui também Tá vendo? E o Corinthians? E o Corinthians? A Copa já é azia Também, também O Corinthians é Galo Doido Grêmio vai cair ou não vai, Galo? Quem? Galo Doido Galo Doido Cara, eu sou bom no... Abençou o Juventude, Galo Por favor, abençou Juventude, o que, rapaz? Juventude, o que, cara? Que o melhor Ah, é Que alastra, hein, cara? Juventude, vem de cara Nossa Sacanagem Vai Galo, vai Galo, pula agora Agora, eu quero ver quem vai pular Quero ver quem vai pular Galo, 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 Galo Aqui, 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 ó Aonde? Pode vir, pode vir, pode vir Olha, rondinha Eu tinha que conseguir, velho Agora é a mesma coisa lá Falei que pode vir, pô É o que tem comigo Cadê? 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 Tô aqui, tô aqui, tô aqui Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí No meio, no meio, no meio Ai, DJ, saudade geral pro jovem casal Cada um na sua, cada um na sua Cada um na sua Cada um na sua O meio, no meio, cada um na sua Oh, caralho Oh, o Juventude anda atirando Olha aí, olha aí Oh, eu achei que esse cara ia ficar cada um na sua Eu achei que esse cara ia ficar cada um na sua O Juventude O Juventude O Juventude tá pegando a lastro, velho Pera aí, maluco Pera aí, vai, pega aí Pera aí, maluco Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ae Amizade 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 Olha, não dá não, velho Que alaço, velho Eu, o Chip, eu tava apertando o Chip pra correr Que alaço, eu tinha Opa tá quente Ô, rodê, mal E aí, mal, beleza Eu acho que é, deve ser Amizade ae olha o 20 cara mano cadê o 20 nossa olha isso olha isso pro player velho pro player de creme games pô rontinho os cara tem que tá vendo na live ó tem bairro 20 ó cara olha que alas aqui é o gols do bem mate o pro player lhe cara nossa ele saiu com a bomba lá ele vai passar rapidinho ai velho bicho pega a bomba passa o idiota do lado dele rodinha e agora o que que ele tem que lá vai fazer tá ligado que mula cara que mula que mula desculpa aí aquela hora pra uma coisa não presente pessoal sabe cadê o cadê o carro do ovo é o 20 né cadê o carro do ovo ele deve tá concentrado ai me desculpa rapel é que eu vou passar o pau aqui vagabundo ó ó oi 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 você é louca é só profissional cara Eu não tenho ideia, bicho. Mano, o cara entrou ali olhando o Tony alto, cara. Ele deve ter uma new order to try every game, cara. Olha o 20, cara. É um carro novo, mano. Tá fudido, viu? Tá fudido. Toca o carro do ovo aí, carro do ovo. Duvido de você ganhar a confissão do carro do ovo. Vai pra sombra, porra. Vai pra sombra. Eu perco a vida, mas eu não morro. E se os dois morrem ao mesmo tempo? Aí acaba sem ninguém que vai ser campeão. É. Correu. Faleceu. Nossa Senhora. Aí a pedra. Tô começando a cair rápido. Ai, Deus. Sou da igreja, porra. Nossa, mano. O cara tá escapando, mano. Meu Deus. O 14 é bom também não, viu? Meu Deus do céu. Me ajuda aqui. Dá a mão, dá o pé. Nossa. Ah, não tem como ele ficar vivo não, velho. Lá embaixo. Dá o pé, dá a mão. Nossa, ele apareceu lá embaixo. Meu Deus. Meu Deus. Salve. Salve, galho de Goiânia. É nóis, porra. Salve, Goiânia. Nossa. Essa pra mim já deu, viu? Ó, a churupita de novo. Churupita. Tamo junto, Rondinha. Valeu demais. Valeu demais, Gal. Prazer, viu? Prazer é meu. Tamo junto, Rondinha. Tamo junto, eu vou, vou abrir. Valeu, Ronda. Saideira, Gal. Saideira, Ronda. Saideira, hein? Saideira, hein? Valeu, Rondinha. Saideira o quê, Gal? Cadê os corações do Rondinha? Faz nada, porra. Saideira. Aqui não faço nada, cara. Saideira. Saideira, hein? Saideira, hein? Saideira, hein? Oi, Gal. Oi, Gal. Oi, Gal. Mando um salve, Gal. Oi, Gal. Oi, Gal. Salve, Gal. Salve, Gal. Sai dele, hein, velho. Até quando eu morrer, acabou. Vai, Gal. Vem aonde? Aonde? Salve. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Salve. Salve. Tamo junto. Obrigado, Gal. Cadê? Cadê? Olha... Até quando eu morrer, cara. Até quando eu morrer, velho. O kit é o Slow Call? Tamo junto, viu? Slow Call, velho. Oi, tem que ir na sombra, velho. Tem que ir na sombra, velho. Calma, não. Calma, não, calma. É ovo, meu papai, é ovo. É ovo. Calma pra cima e vai na somra. Tá bom. Tá bom. Tem que ir na sombra, velho. Tá bom pular. Pra mim também, pra mim também Oua, tá todo mundo voando menos que eu e o Marlão, buraco É Galo Doi, é Galo Doi É Galo ... aqui é Galo Doi, porra É Galo Doi, é Galo Doi 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 GALO DOi É Galo Doi É Galo Doi Tá bom, que a gente vai para o do 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 É Galo Doi 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 É o Júnior, é o Júnior! É o Júnior, é o Júnior! É o Júnior! O cara ainda falta um minuto, velho! Tem um minuto! Tem um minuto! Caralhinho! Corre! Caralho, caralho! É só você acertar! Vai Galo! Vai Galo! Vai Galo! Olha! Que isso! Sunflare! Esse é o de passar o pau no outro, né? Ninguém vai tomar ainda! Todo mundo voando! Tá todo mundo voando! Tá tomando ninguém, mano! Tá tudo bugado! Patrícia tá voando aí! Pai Galo! 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 Tá tudo bugado! Tá tudo bugado! Pai Galo! Pai Galo! Vem cá, vou passar o pau no Galo, calma aí! Vai passar o pau no Galo o que, cara? Passei! Eu já passei, Galo! Pai Galo! Com o pau no Galo! Perfeito! Pai Galo! Paz o pau no Galo! Pau no Galo! Pau no Galo! Pau no Galo! Pau no Gal do T! Pau! Pau, no Gal, tac o que não deve com você. Pô, vamos ficar não humildo aqui. Eu vou salvar o meu salvado. Caralho, como é que? Vamos ficar não humildo aqui. Não humildo, não humildo, não humildo. Não humildo, não humildo. Quem já está tomando salvada do vento? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tomou uma paulada aí. Inacreditável, né, velho? Inacreditável, velho. Ih, rapaz, complicou. Nossa, vamos ver esse daqui, vai. Nossa, tá todo mundo bugado nesse, fudeu. Tá tudo bugado, é? Tela atidência, tela atidência. Nossa, é o doido. Que meia, meu Deus. Que meia, meu Deus. Fudeu, tô no pulo bugado. Nossa, que deu. Morri, morri já. O cara, o cara... Tá bugado, tá bugado. Quem tá bugado, não cola não. Caralho, mano. O cara não vai, porra. Ai, não. Sai, sai. Ah, eu tô bugado. Ah, eu tô bugado, me meter no ca... Olha o corpinho do cara, olha o corpinho do cara. Olha o corpinho do cara. Olha o cara, olha o corpinho do cara. Acidez. Som. 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 Eu vou morrer. Som. Som. Caramba, sobrou quatro jogadores, velho. Vamos ver quem vai ganhar agora. Som. A... Cala o doido. Cala o doido. Cala o doido. Caramba, olha o maluco, cara Caramba, olha o maluco Solve, igual, solve, aqui, ó, aqui, ó Mecânico aqui, ó Mecânico aqui, ó Mecânico aqui, ó Pô, bate essa merda aí, ô, soltário Ah, morreu já, ainda bem, mano O bicho não morre, cara Ué Ué Ixi Deu mesmo, deu o bigode, velho Deu o bigode, gote o Joquinho, né, velho Porra, Joquinho gote demais, velho Olha